E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Hoje a gente vai aprender a música Praia Deserta de Milionário José Rico, música muito top, muito bacana mesmo, que eu tenho certeza que você que conhece aqui vai fazer muito sucesso onde você chegar e tocar, viu? Porque é uma música excepcional, eu gosto muito dessa música, né? Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai servir exatamente pra você aprender de forma simples, sem precisar bater cabeça. Então, bora lá. Eu já vou corrigindo aqui a cifra pra deixar de forma simplificada, pra ficar melhor pra vocês. E bora lá. Ó, cifra corrigida já. E a gente vai tocar ela no ritmo de rock, né? Então, deixa eu ver se tá tudo aparecendo legalzinho aqui pra vocês. Opa, vou melhorar aqui. Ó, vou colocar o ritmo aqui na tela, que daí fica melhor de vocês observarem, né? Como vai ficar cada batida. E fica melhor pra vocês fazerem comigo aqui. Então, esse ritmo de rock, ele tem um padrão fixo que ele fica baixo, baixo-cima, cima-baixo, tá? Então, esse ritmo aqui tem muita, mas muita música no canal. Se você aprender pra uma música, vai servir pra muitas outras, tá? É bem legal aí você pegar esse ritmo. Tá? Então, vamos tocar ele na prática aqui pra vocês pegarem, tá? Ele fica baixo, baixo-cima, cima-baixo. Tá? E vamos lá, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Daí eu já vou começar. Antes de eu começar, eu vou só mostrar pra vocês como se faz aqui o acorde de Si menor, que é esse B com o Mzinho do lado, de forma a você fazer sem pestana, tá? Ó, como é que você faz? Você vai pegar o dedo 1, colocar na corda 5, na casa 2, tá? Dedo 2, você vai colocar na corda 3 e na casa 2 também. E o dedo 3, você vai colocar na corda 2 e na casa 3. E daí, você vai pegar o dedo 3 e encostar um pouquinho aqui na corda 1 pra abafar o som dela, tá? Pra gente poder tocar com o som mais perfeito. Você pode até, por exemplo, encostar o dedo 1 um pouquinho aqui na corda 6 também pra abafar o som, tá? Porque a gente só vai tocar da corda 5 até a corda 2. Tá? É uma forma de você fazer o Si menor sem pestana, tá? Então, vamos lá. Já vou tocar esse começo aqui na prática, música bem bacana, bem simples de pegar. Ó, bem bacana, bem simples. Né, pessoal? Vamos continuar. Se existe motivo Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Refrão agora Ouço a sereia cantar Toda a tristeza do mar Choro com as ondas Choro com as ondas A dor Porque perdemos o amor Ó, continuar aqui Que é a segunda parte A mágoa infinita Se espraia e grita Doendo em mim O meu desengano É igual o oceano Também não tem fim Ó, aqui a gente coloca o Mi maior, né? Também não tem fim Vou pegar um gancho aqui pra continuar Também não tem fim Se existe motivo Se existe motivo Aqui eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Mesma coisa Um Mi maior aqui pra dar uma transição Ó, daí a gente repete o refrão Eu nunca chorei Ouço a sereia cantar Toda a tristeza No mar Choro com as ondas Ondas a dor Porque perdemos o amor Show de bola, pessoal Aqui nesse finalzinho Nem precisa desse Mi maior A não ser que você Faça ele Repita O refrão, tá? Mas Pra finalizar Pode finalizar No Lá maior mesmo Tranquilamente Vai ficar muito bacana E o seguinte Ó Eu vou fazer um convite Aqui pra você Pra você que tá começando No violão Ou você que até Já começou Mas tem muita dificuldade Quer resolver alguma coisa Que você não tá conseguindo Ó No dia 15 Deixa eu ver que dia vai cair Dia 15 Vai cair num sábado Eu vou começar Nesse dia 15 Uma série de aulas Onde eu vou Falar tudo sobre Como tocar violão Sem precisar de teoria Na prática, tá? O que você precisa Quais são os caminhos Então é uma série de aulas Não é só uma aula, tá? São aulas pensadas Pra realmente fazer você Sair do lugar Se movimentar Então se você tem interesse Em Sair do lugar no violão De repente você tem Alguma coisa Alguma trava Alguma coisa que você Não tá conseguindo resolver Você vai fazer o seguinte Agora Você vai apertar No primeiro link Aqui na descrição Que tá assim Série de aulas, tá? Pra você entrar no grupo E participar Lembrando que essas aulas São exclusivas Não vão estar aqui No canal do YouTube, tá? Eu não vou deixar aqui Porque realmente É exclusivo Pra quem quiser Participar lá, tá? E essas aulas Eu vou fazer o seguinte Eu vou te entregar Todo o conteúdo Pra você conseguir Tocar violão Sem teoria, tá? Resolvendo todos Esses problemas Essas coisinhas Que você tem dificuldade Seja em acorde Em ritmo Em caixa da voz Muita coisa Eu vou falar Nessa série de aulas, tá? E no final Eu vou abrir vagas Pro meu método De violão Quem quiser participar Também Vai ter meu acompanhamento E esse meu acompanhamento Vai ser diferenciado, tá? Você nunca viu Ninguém entregando Dessa forma Que eu vou entregar Esse tipo de acompanhamento Online, tá? Então vai ser algo Que realmente vai te ajudar Então aperta aí No link da descrição Tá? E entra pro grupo Pra você participar Dessa série de aulas E ter acesso também Ao meu método Que com certeza Vai te ajudar bastante E eu só tô fazendo isso mesmo Pra ajudar vocês, tá bom? Eu sei que muita gente Tem entrado em contato comigo Falando que não tá conseguindo Tem alguma trava Alguma dificuldade E eu tô aqui Pra resolver mesmo, tá? E se você gostou Desse vídeo aqui Não esquece, tá? Deixa o like aqui Continua me acompanhando Se inscreve no canal Tá? Pra me ajudar A continuar trazendo Esse tipo de vídeo Pra você mesmo Pra continuar te ajudando também Tá? Então Se você também Quiser deixar algum comentário relevante Escreve aí pra mim Deixa aí que eu vou Olhar também o teu comentário E eu te vejo Na próxima aula, tá? No próximo vídeo aí Pra vocês Tchau, tchau